Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já aproveite, já vai deixando seu joinha, já vai deixando seu comentário aqui embaixo porque fazer esse vídeo não é fácil, mas eu tô aqui por vocês e também com muito amor como eu sempre faço todos os vídeos nesse canal. Mas deixe seu joinha, se inscreve no canal, já faz aquelas coisinhas aí pra poder ajudar e dar força pra gente conseguir chegar até o dia 30 de abril, tá bom? Bom, hoje vamos falar sobre hostel. Hostel é um tema que eu gosto bastante, porque sempre que eu viajo, 95% das vezes que eu viajo eu me hospedo em hostel. Só que assim, eu sinto que às vezes tem um pouco de preconceito do nome hostel, né? Muitas pessoas ouvem falar em hostel e imaginam o quê? Um lugar feio, sujo, nojento, cheio de gente e barato, né? A maioria das pessoas quando pensam em hostel pensam nisso. Só que assim, o conceito de hostel já mudou muito, 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 já tem um tempinho, sabe? Hoje em dia existem vários tipos de hostel. Para todos os tipos de pessoa, para todos os gostos, para todos os preços. Acreditem que se quiser, tem hostels hoje em dia com preços aí de hotéis assim chiques, sabe? Então é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Eu queria mostrar os tipos de hostels que existem aí por esse mundo, tá bom? Então vamos começar. O primeiro hostel é o Cheap Hostel, que é o hostel barato. Que eu acredito que seja o mais comum, né? E o mais conhecido pelas pessoas. Que são aqueles hostels sem grandes luxos. Oferecem aí um quarto. Normalmente um quarto com várias camas, várias pessoas dividem naquele quarto. Um banheirinho simples, nada de muito luxo, nada de muito bonito. É aquela coisa mesmo que você paga pouco pra ter uma caminha pra dormir. E tá muito bom. Se tiver o café da manhã, tem, né? Normalmente uma coisa mais simples. E às vezes até nem tem o café da manhã. Então esse é, eu acredito que seja, o tipo de hostel mais comum que existe. Mas isso não quer dizer que um Cheap Hostel seja um hostel sujo, nojento, fedido. Não, isso também já é falta de higiene, né? Também tem que procurar os reviews das pessoas, procurar as fotos e tudo mais. Pra poder ver também que pelo menos ele oferece minimamente as condições de pelo menos você dormir, né? Mas a grande característica mesmo desse hostel é por ser um hostel barato e normalmente não oferece grandes serviços e grandes luxos. É uma coisa simples mesmo. É uma cama pra você dormir e normalmente dividido com mais pessoas. O segundo tipo de hostel é o Design Hostel. Esse já é um hostel diferente. Ele já é um hostel mais moderno, mais clean. Oferece muita funcionalidade. Normalmente os móveis projetados, a decoração, sabe? É bonita, mas uma coisa clean, sem chamar tanto a atenção. E normalmente tem os quartos, assim, mais bem decorados. Normalmente tem a opção aí do quarto individual ou duplo ou até tem com mais pessoas, mas não é tão comum ter um Design Hostel, ter um quarto com muitas pessoas dividido. Normalmente no máximo quatro ou seis. Mas a principal característica mesmo é de funcionalidade, praticidade e modernidade, né? Ele é tudo muito bem decorado, tudo muito bonito. E por isso ele se diferencia do Chip Hostel, né? Ele normalmente tem um preço um pouquinho mais diferenciado, obviamente, mas também tem uma qualidade de serviços e de ambiente, né? Muito mais bonito. Ele tem aquele ambiente mesmo pra poder chamar a atenção pras pessoas realmente se identificarem e gostarem de estar em um lugar bonito, moderno. E que traga aí um sentimento, assim, de um lugarzinho um pouquinho mais confortável. O terceiro tipo de hostel é o Boutique Hostel, né? Ele quer combinar um preço mais baixo em relação ao hotel boutique, por exemplo. O hotel boutique é o hotel muito mais caro. Então ele é um hostel, ou seja, tem um preço um pouquinho mais barato. Mas em relação aos tipos de hostels existentes, ele é o mais caro. Mas por quê? Porque além dele ser menorzinho, ele ser um pouquinho mais intimista, né? Poucas pessoas, eles querem oferecer um atendimento mais personalizado, então a recepção é mais personalizada. Diferente de um hostel chip, por exemplo, que o check-in é mais simples, é mais comum, é entregar a chave e receber o dinheiro muito mais. E não muito mais, né? E o Boutique, não. Ele tem mesmo a preocupação de atender o cliente, a preocupação de entregar o serviço de qualidade. Normalmente tem uma decoração muito bonita, muito moderna também. Alguns oferecem piscinas, serviço diferenciado. O café da manhã normalmente é oferecido nesse tipo de hostel. Normalmente é um café da manhã completo, com muitas opções de sucos, de frutas, de pães. Enfim, é um hotel ou boutique mais barato. Então de todos os hostels, esse é o mais caro e é o mais chique, digamos assim. Existem também os historic hostels. São os hostels que são construídos, né? Que estão dentro de um lugar histórico, né? Um lugar que já foi alguma coisa muito importante antigamente, né? Que já foi, sei lá, um castelo ou a casa de alguém muito importante. Então, normalmente as pessoas que se hospedam nesse tipo de hostel, que até aquela experiência de estar em um local que alguém muito importante já esteve, ou, sei lá, jantar na sala onde de repente os reis jantaram, né? Esse tipo de hostel não é muito famoso, não é muito conhecido. Normalmente existem, sim, hotéis, né? Hotéis históricos, né? Aqui em Évora, por exemplo, tem um hotel que é de um convento. Inclusive é um dos hotéis mais caros aqui em Évora. Mas sim, existem, sim, alguns hostels que também são construídos em locais históricos e que tem alguma história, né? Que tem alguma coisa importante que aconteceu naquele prédio, naquele edifício. Então, sim, tem muitas pessoas que gostam de se hospedar nesse tipo de hostel. Claro que ele também tem um precinho um pouquinho diferenciado, não tão caro quanto o hotel, mas sim, ele continua sendo um hostel com um bom preço, mas com características históricas, com características diferentes que agregam um pouquinho de valor mais no hostel, né? Normalmente a pessoa que fica nesse hostel está lá mais pela história mesmo, né? Mais por estar em um lugar histórico. Então, esse aí é outro tipo de hostel existente. Tem também os eco-hostels, né? Que são os hostels ecológicos. Normalmente esses hostels são localizados em lugares mais afastados do que o centro da cidade, né? Em lugares onde tem muita natureza, onde tem muita árvore, onde tem muito verde, né? E qual é a principal característica desse hostel? Obviamente que é um hostel ecológico, né? A maior preocupação desse hostel é com a natureza, e não só apenas com os hóspedes, né? Mas normalmente os hóspedes que estão nesse hostel também são hóspedes que pensam na natureza, então, consequentemente, escolhem um lugar que tenha essa consciência ambiental também, né? Então, normalmente eles usam energias renováveis, fazem reciclagem, a decoração também, são com objetos recicláveis e tudo mais. Então, esse hostel também é bem interessante. Eu acho importante também você, pelo menos, ajudar a natureza, a sua espécie de lugar que tenha também a preocupação ambiental, né? E por último, que eu cito aqui nesse vídeo, né? Não que não exista outros tipos, com certeza existem aí mais mil tipos de hostels, que é o family hostel, né? Que é um hostel que tem aquela característica mais familiar, né? Você vai naquele hostel e você se sente como se estivesse em casa. Então, normalmente tem uma grande sala de estaco, um sofá, uma televisão, uma cozinha muito bem ambientada, com todos os utensílios, a decoração mais caseira, sei lá, tem jardins, tem jogos, né? Não que todos os outros não possam ter isso. Pode também ter jogos e tudo mais, pode ter cozinha também. Mas a principal característica desse tipo de hostel é realmente trazer um ambiente familiar. Diferente, por exemplo, de um design hostel, de um boutique hostel, que é aquela coisa mais moderna, mais chique, mais como se estivesse em um hotel, o family hostel não. É realmente trazer a intimidade da sua casa, você se sentir realmente confortável, você se sentir em um ambiente mais familiar, né? Normalmente, os donos ficam ali por perto, sempre conversam com alguém, te dão uma dica da localização. Normalmente, uma pessoa que mora ali, normalmente, os donos gostam muito de tomar conta, né? Desse tipo de hostel, normalmente fica em uma casa, os donos moram perto. Então, esse também, particularmente, é um dos tipos de hostel que eu mais gosto, né? E que eu mais me hospedo, são os family hostels e os cheap hostels, obviamente, né? Mas é isso, gente. Me diga aqui nos comentários se vocês gostaram desses tipos de hostels. Me diga também se vocês já se hospedaram em algum hostel, se gostaram, como foi a experiência, e qual desses tipos de hostels aí você já se hospedou. Me contem aí a sua experiência, que eu vou gostar bastante. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desse joinha aí, pra poder confirmar que realmente vocês gostaram. E nos vemos sabe quando? Sabe quando? Amanhã. E mais um Venda. Beijo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho